Lembra do menor que só queria rimar Que um dia cê falou que não ia chegar Se eu matei o café, não paro de lutar E de uma coisa eu tenho que deu pra não voltar Ele que me dá forças pra me caminhar Eu sei que é só uma fase e tudo vai passar É que eu já cansei de ver minha coroa chorar Prometi pra ela que isso tudo eu ia mudar Sair da vida, bandida e começar a cantar Prometo minha rainha, você vai se orgulhar Só pede pra Deus sempre me vigiar Que todos os sonhos seus eu vou realizar Todos os sonhos de um mena sonhador Entreguei nas mãos de Deus Ele realizou, a favela venceu Jesus abençoou Nessa história eu fui mais eu e o jogo virou Todos os sonhos de um mena sonhador Entreguei nas mãos de Deus Ele realizou, a favela venceu Jesus abençoou Jesus abençoou Jesus abençoou Diretamente Jesus abençoou Jesus abençoou Deus soares do beat Só existe um Lembra do menor que só queria rimar Que um dia cê falou que não ia chegar Cê bateu café no paro de lutar E de uma coisa eu sei que Deus é o dono do lugar Ele que me dá forças pra me caminhar Eu sei que é só uma fase e tudo vai passar Eu já cansei de ver minha coroa chorar Prometi pra ela que isso tudo eu ia mudar Sair da vida bandida e começar a cantar Prometo minha rainha você vai se orgulhar Só pede pra Deus sempre me vigiar Que todos os sonhos seus eu vou realizar Todos os sonhos de um menor sonhador Entregue nas mãos de Deus Ele realizou, a favela venceu Jesus abençoou Nessa história eu fui mais eu E o jogo virou Todos os sonhos de um menor sonhador Entregue nas mãos de Deus Ele realizou, a favela venceu Jesus abençoou Jesus abençoou Diretamente Jesus abençoou Jesus abençoou Jesus abençoou Jesus abençoou Senhor e Deus abençoou Senhor e Deus abençoou Deus abençoou